Assim como nós tratamos no caso Delcídio do Amaral, que decidimos no plenário, por maioria, que o voto seria aberto, o presidente era Renan Calheiros, não tenho dúvida, nós não podemos inventar um casuísmo e fazer diferente agora com o voto fechado. O próprio líder, o vice-presidente desta casa, senador Cássio Cunha Lima, com toda a clareza, com toda a coerência, também manifestou por voto aberto. O voto secreto permite que acusações, muitas vezes sem fundamento, sejam feitas como uma metralhadora gerando disputas desleais entre forças políticas, porque ninguém sabe mais quem é quem e como quem votou. O voto secreto é tão injusto que pode se tornar um instrumento, inclusive, de vingança, para condenar inocentes e absorver culpados. Provavelmente o presidente vai definir que o voto será fechado, porque ele tem que fazer isso, porque é isso que manda o regimento, e provavelmente vai surgir alguma questão de ordem, alguém vai colocar alguma questão de ordem e aí o plenário tem que decidir. Se essa possibilidade de adiamento tem uma postura de bastidores para adiar, o senhor acha que isso pode prosperar? Eu acho que isso é mais espuma do que chope, porque, na verdade, ficou acordado, ficou definido que, após a apreciação do Supremo, o Senado ia se debruçar sobre essa questão. Então, não vejo que vá haver adiamento não. Então, não vejo que vá haver adiamento não.